Música Meu nome é Galene Júnior, sou instrutor da Bujincan e gostaria de notificar que o seu treinamento não deve ser baseado somente em vídeos e livros, que o acompanhamento de um instrutor qualificado é essencial para o seu bom aprendizado e desenvolvimento dentro da Bujincan. O Uragorô, cinco métodos internos por dentro, ou pode ser cinco métodos ocultos, porque ele está internamente. Então, faço o Bufurigata, um, dois, no terceiro eu vou estocar ele. Então, o Uki, ele vai ter que expor um pouco o centro dele, para que chame a minha estocada, ok? Então, novamente, vou fazer um, dois, estoco, quando ele bloqueia eu puxo. Golpeio em cima, puxo, golpeio embaixo. Ele aproveita que eu golpeio embaixo e ele joga o meu bastão. Eu aproveito a força do arremesso dele para trocar o lado e golpear o outro lado, que assume. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um chitoken no joinha aqui embaixo para ajudar o canal. E para assistir o vídeo com a explicação completa dessa técnica, acesse o site www.denchosseries.com, o link está aqui na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui em cima. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.